O governo do estado concluiu neste domingo a distribuição de mais de 71.990 doses da vacina Coronavac contra a Covid-19. A sétima regional recebeu 1.610 doses para distribuir aos 15 municípios. O diretor da sétima regional de saúde, Anderson Nezelo, esteve em Curitiba para receber o quantitativo. Retornou para Pato Branco na noite do domingo. Nós temos aqui uma divisão bastante significativa porque ainda continuamos com os trabalhadores de saúde e agora iniciaremos então com os idosos acima de 90 anos. O Paraná tem observado uma situação bastante boa, que são os longevos agora que estão aparecendo em grande quantidade. Por conta disso, então, há uma divisão agora com uma redução, eu diria assim, de idades no sentido, porque antes nós prevíamos acima de 80, agora já estamos trabalhando com 90 e assim será sucessivamente, conforme a gente vai identificando o quantitativo de idosos que tem nessas faixas etárias que nós estamos observando com um número bastante importante. A distribuição aos municípios foi realizada durante a manhã desta segunda-feira, para que todos possam dar início novamente à vacinação. É um trabalho que vai dar-se-á agora ao longo do tempo, até nós conseguirmos cobrir todos os trabalhadores que estão elencados naquelas divisões e subdivisões existentes, mas já iniciaremos então com os idosos acima de 90 anos. O Paraná identificou então esta situação, não se tinha uma observação de um quantitativo tão elevado de pessoas, graças a Deus elas existem, estão aí e nós precisamos protegê-las. Então, nesse momento, a vacinação será para esses idosos acima de 90 anos. Então, logo a gente já consiga fazer essa cobertura no Paraná, então começaremos com as outras faixas etárias. O diretor da Sétima Regional também falou sobre a distribuição e a produção de vacinas. As remessas de vacinas, elas tendem a ser um pouco demoradas. Nós tivemos agora a chegada da IFA, que é o insumo para você poder fazer a criação da vacina e o Butantan e o Fiocruz já começaram. Então, nessa quarta-feira chegou para o Butantan, parece que na quarta-feira que vem já vem mais uma leva também. E dentro de 20 dias já estarão prontas as vacinas para serem redistribuídas. Além do que o governo federal está em tramitação de negociações com outras empresas, outros laboratórios, para conseguirmos, então, efetivamente, ter um quantitativo maior. Mas é paulatino isso. Não é de uma vez por todas que nós vamos ter a vacina na quantidade que desejamos para fazer uma super vacinação. Então, é uma campanha que se prolongará ao longo dos meses agora. Mesmo com a imunização de alguns grupos, mais do que nunca, a necessidade de manter os cuidados. Devem ser mantidos porque a pandemia não passou, o vírus vai ficar mesmo com a vacinação. Ao longo da nossa vida, teremos que conviver com ele e sabermos cuidar através desses detalhes que são pequenos, mas que fazem uma grande diferença. Que é manter a distância social, você conversar com um metro e meio, dois, fazer higienização pessoal, usar a máscara. Tudo isso faz diferença, sim. O medicamento necessita de duas aplicações, em um intervalo estimado pela Bula, entre 14 a 28 dias. A outra parte das vacinas, com 75.210 doses, seguirá acondicionada no Centro de Medicamentos do Paraná, Semepar.